O crime aconteceu na madrugada da última quarta-feira. Gilberto Braga da Silva, morador da rua Intendente Gravatá, no bairro Nazaré, em Coronel Fabriciano, foi encontrado por moradores. Segundo informações da polícia militar, a vítima foi atingida por golpes de machado na cabeça e no abdômen. De acordo ainda com a PM, a vítima Gilberto era usuário de drogas e possuía passagem pela polícia por tentativa de homicídio. O crime, segundo os militares, aconteceu após uma discussão na casa, onde Gilberto e alguns indivíduos estariam usando drogas. Dois adolescentes de 15 anos e Eliabe Figueiredo Bernardino, de 22 anos, foram detidos suspeitos de envolvimento no crime. O trio foi encaminhado para a delegacia. Eliabe e os menores comentaram que estiveram na casa de Gilberto, mas negaram a autoria do crime. Não sei como estava lá, não sei nada disso, não sei nada disso, não sei nada. A perícia recolheu o machado utilizado no assassinato. A PM segue nas investigações para esclarecer o crime. Qualquer informação pode ser repassada através de denúncias anônimas, pelos telefones 181 e 190. Tudo indica que seja envolvimento com drogas. Essa motivação será apurada com detalhes, posteriormente, através de enquete policial. E aí